Esse é mais um Torquento Andar, estamos no bairro de Santa Rosa para mostrar esse imóvel para vocês. A gente vai começar aqui pela sala do imóvel. Vou deixar aqui um pouquinho de piso. E vamos mostrar a sala para vocês. Aqui é a vista da sala. A sala é espaçosa. Saindo aqui da sala, nós vamos aos quartos. Esse aqui é o quarto 1. O quarto 1 tem entrada para ar-condicionado, instalação elétrica. Esse aqui é o quarto 1. Saindo do quarto 1, nós vamos ao quarto 2. Esse aqui é o quarto 2. O quarto 2 é um pouquinho menor do que o quarto 1. Esse é o quarto 2. Saindo do quarto 2, nós vamos agora ao banheiro social. Esse aqui é o banheiro social. O banheiro social tem pia com armário de cima. Tem também box. Chuveiro elétrico. E olha que legal, tem janela aqui para circulação de ar. Aqui fica o laço, então. Piso frio aqui em todo o apartamento. Agora vamos à cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha do imóvel. Cozinha tem um espaço aqui para a área de serviço. Então aqui fica a cozinha. Cozinha com pia com armário. Tornilha com filtro. Cozinha também tem janela para ajudar na circulação de ar. E aqui fica a área de serviço. A área de serviço tem um varal aqui de parede. Tem também essas prateleiras. Nesse cantinho aqui fica o tanque. E a instalação aqui para a máquina de alvar, com tomada de três pinos. Tomada novia de três pinos. Esse foi mais um pouquinho do andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição. Olha só. Tchau. Tchau.